Vem, vem, vai Cadê as meninas do Caldas, do Caldas, do Caldas? Vem, vem O cheiro de perfume bom Cheiro de marola bom E o Caldas Calde tá bom E as meninas se beijando Vem, vem, vai É demek que vem Amigo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem. Vem, vem! Cê tá doido! Vem, vem, vai Ei, vai Vem, vem Cheiro de perfume bom Cheiro de mararabou E o cagascautri tá bobando O comandante tá mandando E vem, 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 sentando Tchau, tchau. Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo E olho com cara de safado, bandido Hoje eu trouxe uma surpresa aqui, ela é só pra você Vem pra pro meu carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ser vontade Ficou o Xande, hoje vai ter ousadia E senta, 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 senta pra valer Agora senta, senta, senta Senta, 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 senta pra valer Agora senta, 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 senta pra valer Agora senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer Senta, papá Eu deixo você louca de vontade na vida, meu amigo Olho com cara de safado, bandido Hoje eu trouxe uma surpresa aqui, ela é só pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ser vontade Hoje vai ter ousadia S다 de, é seu aniversário Como é seu nome? Senta, 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 senta Vai, vai, vai Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai, ali Vai Bonilla, vai Senta, 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 senta Ele, ó, vai O que você vai barulhar, é?